Vocês estão todos convidados, porque a vida é mesmo assim. E a gente vamos estar todos aqui pendurados a convite do Amorim. Para o ano que vem, se Deus quiser, está tudo convidado. Oh Roberto, oh Roberto, chega-te para aqui. Oh Roberto, oh Roberto, para te dar vinho não é igual a ti. Oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, chega-te para aqui. Oh Roberto, oh Roberto, para te dar vinho não é igual a ti. O Roberto não leva a mal e é um homem que brilha. Aqui neste faial é o melhor desta ilha. Oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, chega-te para aqui. Oh Roberto, oh Roberto, para te dar vinho não é igual a ti. Oh Roberto, oh Roberto, chega-te para aqui. Oh Roberto, oh Roberto, para te dar vinho não é igual a ti. Oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, chega-te para aqui. Oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, para te dar vinho não é igual a ti. O Roberto é muito vivo, é uma manha a sua maneira. E ele também trouxe vinho, trouxe daquele vinho da madeira. Oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, para te dar vinho não é igual a ti. Oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, chegando-te para aqui. Oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, para apanhar lá, pois não é igual a ti. O Roberto é do capelo e é um homem bem indeciso. E está perdendo o cabelo e também já perdeu o juízo. Oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, para apanhar lá, pois não é igual a ti. O Roberto é homem bom, é homem de certa maneira. Mas ele não é igual a mim, mas ele não é igual a mim, para apanhar lá, pois não é igual a ti. Oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, chega-te para aqui. Oh Roberto, oh Roberto, para apanhar lá, pois não é igual a ti. Oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, chega-te para aqui. Oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, para apanhar lá, pois não é igual a ti. Eu gosto muito do Roberto e é por ele ser assim. E ele, por ser esperto, é que é amigo do Amorim. Oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, chega-te para aqui. Oh Roberto, oh Roberto, para apanhar lá, pois não é igual a ti. Eu termino agora assim, porque sou homem de coragem, e para o senhor Amorim, lhe peço uma boa viagem. Oh Roberto, oh Roberto, oh Roberto, chega-te para aqui. Oh Roberto, oh Roberto, para beber-nos é igual a ti. O nosso amigo Abreu, ele é igual a vocês. Trabalha no carro meu e trabalha em todos os mercês. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, oh Arnaldo, chega-te para aqui. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, és um canto normal igual a ti. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, oh Arnaldo, chega-te para aqui. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, me canto que o não é igual a ti. Arnaldo não trabalha em barro, e ele é sempre o primeiro. Ele é um canteiro, ele é um canteiro, ele consertou o teu carro, mas diz que és muito caloteiro. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, oh Arnaldo, chega-te para aqui. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, me canto que o não é igual a ti. E o Arnaldo está aqui, e ele pode o dizer. E eu nunca lá fui de estar, e não lhe estou a dever. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, oh Arnaldo, chega-te para aqui. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, me canto que o não é igual a ti. Fernando, homem de raça, e agora é homem prezado. Mas ele gosta de ir à caça, quando o coelho está apanhado. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, oh Arnaldo, chega-te para aqui. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, me canto que o não é igual a ti. O Arnaldo é boa gente, mas ele não foi o primeiro. Ele quando trabalha para a gente, ele quando trabalha para a gente, até não me leva dinheiro. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, oh Arnaldo, chega-te para aqui. E vou para essa oficina. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, me canto que o não é igual a ti. Digo a novo e antigo, e digo que o mundo o contém. Se ele é teu amigo, é porque não te conhece bem. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, oh Arnaldo, chega-te para aqui. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, me canto que o não é igual a ti. Vou acabar a minha, vou metê-la no meu aforje. Só falta para esta larrainha, é o nosso amigo Jorge. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, oh Arnaldo, chega-te para aqui. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, me canto que o não é igual a ti. Oh Arnaldo, oh Arnaldo, oh Arnaldo, me canto que o não é igual a ti. E em satisfação, agradecer ao Sr. Amorim, que bem merece a nossa admiração. E agora vamos despedir, alegremente a cantar, podendo a Deus que de hoje é um ano, em nos dê vida para voltar. E sendo assim, nós vamos todos, com alegria e satisfação, agradecer ao Sr. Amorim, que bem merece a nossa admiração. Eu gostava de lutar, meu mar. Eu falava assim, estou mal. Obrigado.